Ei Goiânia, avisa o pessoal da costura que eu já cheguei, edição da Contex em Goiânia depois de tantos anos sem ela. Estamos aqui com o Andrade Máquinas. E aí, esse aqui é o da Goberto Abrão, vendedor da Andrade Máquinas. Há quanto tempo você está no Andrade Máquinas? 18 anos. 18 anos vendendo máquina. O que você achou dessa edição da feira Contex? Olha, o pessoal que chegou na feira, encontrou máquinas aqui na Maqui de Tecnologia, gostaram bastante das máquinas e cada ano a gente vai inovar mais. Sempre inovando mais. Quem perdeu pode vir na próxima feira e conhecer os produtos da gente, que tem muita tecnologia, muita solução para as confecções. Confecção de jeans, confecção de pólo, confecção de lingerie. Tudo que você precisar de tecnologia texto no ramo de confecção, você vai encontrar aqui na Andrade Máquinas. E esse ano a gente teve uma novidade que inclusive a gente vai estender para continuar falando dela lá na nossa mega artesanal. Qual que é a novidade da Maqui? A novidade da Maqui é que nós vamos dar garantia na parte eletrônica de 3 anos. Isso é muito importante, pessoal. A gente que vende máquina aí, precisa ter principalmente agora com muita instalação antiga, máquina que queima bastante. É isso aí, pessoal. Até porque 3 anos de garantia, uma empresa que dá esse tempo de garantia, é uma empresa que confia nos seus produtos. Então, venha comprar, venha para Andrade para comprar Maqui, para comprar Sansei, para comprar Japsa, para comprar Passadoria Sansei também, Kansai também. Tem várias marcas importantes no nosso evento aqui e na nossa empresa para atender vocês. Até a linha de corte automática temos também, né? E eu acho que eu falei tudo. É isso aí, pessoal. Vem com a gente agora, próxima feira, mega artesanal, hein? Vocês não podem faltar, por favor.